O que se pode enxergar além de todo esse cuidado? Segurança. A partir de agora, na nova emergência do Real Hospital Português, os pacientes oncológicos passam a contar com a segurança de um fluxo especial. Dessa forma, quando identificados ao chegarem, são direcionados para um quarto individual, onde será feito todo o atendimento. É ainda mais atenção com quem já está passando por um tratamento tão delicado. Além do atendimento médico inicial, a avaliação com o oncologista é feita no menor tempo possível. Eles também contam com a prioridade na divulgação dos resultados dos seus exames. Tudo planejado para que o processo seja ágil. O nome disso? Segurança. Nova emergência com fluxo exclusivo de pronto atendimento ao paciente oncológico. Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança.